E aí galera da VOLTS, estamos aqui em mais um Minuto VOLTS com o professor Faixa Preta, Eduardo Zanetti. E aí Zanetti, beleza? Vai passar uma posiçãozinha, o Eduardo já foi campeão aqui mundial, campeão sul-americano, 10 vezes campeão paranaense, peso absoluto. Então o cara aqui é casca grossa e vamos ver o que ele tem aí guardado debaixo do pano pra gente. O que você tem aí pra mostrar pra galera aí? É isso aí, boa tarde aí galera, estamos aí na VOLTS. Hoje eu vou mostrar aí um ataque que eu já ganhei bastante de luta esse campeonato, que é o ataque combinado de guarda fechada, tá? Então primeiro eu vou pro estrangulamento, se eu sentir que ele defende o estrangulamento, eu ataco o braço, beleza? Beleza, vamos aí. Então eu fechei a guarda dele lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer antes de começar esse estrangulamento é eu subir abraçando ele lá, tá? Nesse momento aqui eu ganho essa lapela, ó. Eu ganho a lapela e já volto fechando a guarda lá, tá? Quando eu for passar a lapela pra outra mão, eu trabalho um ajuste lá, ó. Que é trazer esse ajuste pra cima. Conforme eu ganho bem o ajuste, eu seguro lá, ó. A lapela, evitando que ele faça postura, tá? Então agora eu entro na minha mão esquerda, fazendo essa pegada, ó, e travo meu cotovelo aqui, ó, pra evitar que ele não faça postura. Fica mais fácil de entrar e estrangular, ó. Ó, eu entro e estrangulo ele aqui. Geralmente quando eu vou entrar na minha segunda mão, ele coloca esse braço e começa a me... Ele coloca o braço e começa a me empurrar, ó. E eu não alcanço a pegada lá, ó. Então, daqui eu vou abrir e fechar a minha guarda em cima do ombro dele, saindo um pouco o meu quadril pro lado. E aqui eu vou trabalhando uma escalada de guarda. Se eu sentir que ele deu mole, eu venho aqui e estrangulo daqui mesmo, tá? Estrangulo aqui mesmo. Caso eu não consiga estrangular, eu vou bater essa panturrilha na axila, ó. E vou vincendo meu quadril pra passar a perna, tá? Passei a perna, é só levantar o quadril que eu vou pegar o braço dele lá. E eu não solto a pegada, galera. Eu mantenho a pegada, fica bem desconfortável pra ele, ó. Pra finalização, beleza? Pô, é sinistro, mano. Vamos fazer de outro lado pra galera aí. Vê melhor a galera de casa aí, não sei. Acho que vamos fazer assim, ó. Isso. Pega o meu... É, pega o meu... Então, eu abri a lapela. Eu venho abraçando ele. Tá igual. Ó, trabalho, ajuste. Dou pra outra mão, travei. Minha mão entrou por baixo fazendo aquela pegada lá, ó. Quando eu fui entrar e estrangular, ele começou a me empurrar com o braço. Ó, não alcanço. Eu abro e fecho a guarda, ó. Se eu sentir que dá pra estrangular, eu estrangulo daqui mesmo, ó. Ele já bate. Se não, eu vou... Bater na mão lá, ó. Eu bato e passo a perna lá, ó. Levantando bem o quadril. Beleza? É isso aí. É isso aí. Pô, valeu, professor. Obrigado pela posição. Posição sinistra aí. E quem quiser participar mais aqui do seu treino, onde que a galera pode te encontrar? Então, galera, eu tô aqui no Bariguí, próximo ao Parque Bariguí, tá? Meu telefone pra contato é 9930-0261. Quem quiser curtir a página do Facebook, também é a Gracia Humaitá Curitiba, tá? Ali vocês encontram maiores informações de endereço, horário. E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí pela galera da Volts aí. Valeu a oportunidade. Valeu, valeu. Tamo junto. É isso aí, galera. Quem gostou da posição aí, curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal da Volts e continue aí por dentro de todas as próximas posições nos Volts. É isso aí. Pus. 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 Pus.